Bom dia a todos aí pessoal, quero só fazer uma filmagem aqui, falar um pouco da fitizadeira aqui, porque alguns operadores podem não conhecer esse equipamento aqui, na verdade é um acessório, chamado GDI, pode ter ouvido falar, muita gente já trabalhou, porque hoje em dia as empresas estão adotando bastante esse tipo de equipamento, esse tipo de acessórios, GDI não tem nem o que significa, não sei se é garfo, duplo inteligente, alguma coisa desse tipo aí, mas qual é a finalidade dele? São quatro lances, um garfo duplo, então a gente vai pegar de um par, a gente vai pegar de dois, então isso ajuda, está ajudando bastante as empresas, facilitando o serviço, e é isso aí, né? Quando a empilhadeira sai da fábrica, ela não sai com esse equipamento, né? Ela sai normal, com um garfo simples, e aí tem uma empresa, Saur, que ela trabalha com acessórios de empilhadeira, tanto garra, trampo, esse bagulho aí de empilhadeira aí, então ela desenvolveu esse GDI, e foi muito bom, então você pode ver aqui a capacidade de carga, aqui, 3.500, né? 3.500 quilos, mas vamos ver a fracitinha aqui de identificação, para vocês, me comentar uma coisa aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, dá 3.800 quilos, né? Conforme esse símbolo do lado ali, mas, por que que tem essa diferença? Justamente por causa desse equipamento aí, que foi instalado, na verdade, o engenheiro, na verdade, deve ter, né? Calculado, feito esse cálculo aí, esse equipamento deve pesar esse, ó, não sei, 700 quilos, né? Então, com certeza, ela reduziu um pouco aí, esse cálculo é feito por engenheiro, Então, por isso, filhos, caiu 300 quilos aí da capacidade de carga. É isso aí, não é uma gambiarra, porque é uma empresa autorizada, deve ter laudos, tudo isso aí. Então, é isso aí que eu queria falar. Uma empilhadeira ótima para se trabalhar, Toyota, né? Tem esse sistema Sasa aqui, ó, que é System Active Stability. Não sei falar em inglês, não, pessoal. É um sistema de estabilidade ativo. É uma série de sensores que tem na empilhadeira aí, para evitar acidente. Na outra hora, eu faço tudo isso aí. Entendeu? É isso aí. Queria agradecer a todos aí. Desculpe aí pelo vídeo aí, que é um pouco corrido. Eu estou no ambiente de trabalho. Na verdade, nem poderia estar fazendo isso aqui. Mas, para ajudar os nossos amigos aí, operadores aí, com dúvidas, e alguma coisa nesse tipo aí, entendeu? O vídeo a mais é instrutivo mesmo. Falou, galera. Um abraço.